Olhem só, comprei esse produto mês passado, chegou ontem, deixei carregando mais de 4 horas e até agora nada, nada, não ligou, só veio esse botãozinho aqui ó, não ligou, tento entrar em contato com o vendedor e ele não me responde. É muita sacanagem gente, pelo amor de Deus, que ele veja esse daqui e que ele possa me responder, porque o produto não liga de jeito nenhum, veio tudo certinho, a bateria tá aqui dentro, tudo, mas não liga, não liga, só veio com um botãozinho aqui, botei pra carregar agora de novo e nada, de jeito nenhum, não liga. Poxa, é sacanagem, não tem nem como me responder, ele não me responde de jeito nenhum, tô muito chateada, não indico essa loja e não comprarei mais.